Saudações, tenha um bom dia em Goiás, 6 horas da manhã e fazem 22 graus. Acho que é desnecessário dizer que nós estamos no meio de uma onda de calor e que a coisa aqui começou cedo. Nós estamos indo para a dona mãe. É o nosso refúgio climático, porque lá o pé direito é mais alto e faz uma diferença grande a altura do pé direito, por acaso. E sem falar que lá também tem ar, ventilador. Enfim, vamos falar sobre a Ucrânia, a Turquia, a Armênia, os Estados Unidos. Seguinte, o Zelensky é um sujeito prepotente, arrogante, abusado, como se diz em Goiás, desaforado também. E essa personalidade dele, como é que eu explico, se é que vocês me entendem, não cheira bem, certo? E aí se você soma o açúcar de nariz com uma personalidade francamente ruim, principalmente para quem em tese precisa de ajuda, ele está começando a colher o que ele vem plantando há muito tempo. Ele ter levado a Polônia, a OMC, foi de uma audácia, que eu vou falar para vocês. O país vem se sacrificando, sacrificando o próprio povo para ajudar aquele infeliz. O que ele faz? Por conta da questão dos grãos, leva a Polônia ao tribunal da OMC. Eu, sinceramente, não é que ele não tenha cérebro burro, ele não é. É aquilo que eu falei, ele é arrogante, prepotente, abusado. Saber, é um sujeito desagradável. Saber, é um sujeito desagradável. E que não tem o menor apreço pelo próprio povo. Ele simplesmente não se importa. Está convocando mulheres para a zona de batalha. Isso já tem algum tempo. E agora parece que também até grávidas. Sabe, esse homem tem que ser detido, a verdade seja essa. A Ucrânia não tem mais salvação. Não tem mais salvação. A Ucrânia já era. A Ucrânia é um futuro ex-estado. O novo Vietnã do Sul e do Leste Europeu. Não há mais nada que se possa fazer. A verdade seja dita é essa. Os próprios americanos já admitiram que perderam. Tem vários vídeos, vários noticiários, deixando isso claro. Os americanos internamente admitem que já era. Perderam, não tem mais o que fazer. Aí, ontem mesmo eu estava comentando sobre essa questão da chamada saída Biden, né? Os americanos ameaçarem com guerra total. Como se eles já não estivessem fazendo guerra total. Ah, mas eles podem usar armas nucleares. Já expliquei que não pode, cara. As armas deles são tecnologicamente muito inferiores ao armamento russo da mesma natureza. Então, não pode. Ah, não vai encrespar. Não vai haver guerra nuclear. Simplesmente porque só tem um lado. O russo. O americano não oferece mais perigo. Tem arma nuclear? Tem. Só que obsoleta. Para dizer a verdade, não vou nem falar de China e Coreia Popular, que tem armas hipersônicas. A França oferece mais perigo do que os Estados Unidos. Certo? A França oferece mais perigo. Porque tem submarinos melhores, porque tem mísseis melhores. Então, a França, em teoria, é um adversário nuclearmente mais perigoso do que os Estados Unidos ou o Reino Unido. Certo? O próprio Estado de Israel não oferece risco. Ah, tem arma nuclear? Mas como eles vão levar até o ponto X? Como eles vão levar? Não é questão de ter arma nuclear. Isso já foi uma questão. Não é mais. Desde que se desenvolveram mísseis hipersônicas. E principalmente, desde que se desenvolveram tecnologias para bater basicamente qualquer tipo de mísseis de cruzeira. E os russos têm várias. São redundantes quanto a isso. A mera posse de armas nucleares não constitui ameaça grave com a potência de ponta. Estou falando da Rússia, mas também é o caso da China. E, em menor grau, Irã, Coreia Popular e, evidentemente, Índia e França. Certo? Então, como eu disse, verdade seja dita. Não correspondem mais a uma ameaça, repito, para a federação. Para esses países pequenos que eles costumam atacar, tipo nós, nós somos o maior potencial. O Brasil tem que ficar esperto. O Brasil tem que abraçar os BRICS porque é a nossa boia. Nós não temos defesa. Ou, sinceramente, alguém confia na nossa marinha. O comandante da marinha está envolvido na trama do golpe. Um sujeito que não respeita as instituições do próprio país. E estava disposto a entregar a nação. O problema não é só o Bozo. Ah, ele é um imbecil de ideia limítrafe, de inteligência limítrafe, de ideia oca. Um cabeça oca. Certo? Com problemas mentais nítidos. Envolvido em toda sorte de coisas sórdidas e de legalidade altissimamente duvidosa. Então, um sujeito que, ocupando um posto das Forças Armadas, está disposto a entregar o poder total para uma desgraça dessa, é alguém que não se pode confiar, cara. Certo? O Exército é mamateiro. Então, verdade seja dita, nós não temos Forças Armadas. Nós não temos como nos defender. Não no momento. Talvez alguns tenham um pingo de coragem, de decência, mas a maioria não. Certo? Então, o Brasil tem que ficar esperto. Nós estamos no alvo. Certo? Nós podemos ser um alvo. Repito as condições. Não ter Forças Armadas e os militares ser imbecis, golpistas e mamateiros, de um modo geral. Então, a gente tem que abraçar os BRICS, sobretudo a Rússia, especificamente a Rússia, que já nos salvou em votações da ONU, né? Com esse negócio de internacionalizar a Amazônia e essas bobagens aí. São nossos inimigos. A gente tem que encarar os Estados Unidos como eles são. São nossos inimigos. Claro que a gente tem que conviver bem e não sei o quê, mas eles são nossos inimigos. É necessário muita clareza, principalmente nesse momento do Brasil e da história. É necessário muita clareza que os Estados Unidos da América são nossos inimigos. Eles sempre foram nossos inimigos, desde o Doutrina Monroe. Sempre foram nossos inimigos. E eu não sei se vocês estão percebendo, é uma guerra proxy que está se armando. A questão entre o Paraguai e a Argentina está escalando. Só pensar, mas o Paraguai não é páreo para a Argentina. Não, não é. O Paraguai não é páreo para a Argentina. Mas ele pode atuar como proxy americano. O presidente do Paraguai é um direitista, certo? Da pior espécie. E estão fazendo o possível desestabilizar a Argentina antes das eleições. Então, nós temos problemas aqui. Não bastasse o Peru, né? Que, na prática, está governado por uma golpista miserável. Que, evidentemente, conta com o apoio dos Estados Unidos. Então, não bastasse o Peru, nós temos no Paraguai um problema. Certo? Nós temos no Paraguai um problema. O Paraguai pode servir de proxy dos Estados Unidos. Falarmos, o Paraguai não tem acesso ao mar. Não. Nem a Bolívia. Mas, através do Chile ou, principalmente, do Peru, você pode entrar na Bolívia e aí você entra no Paraguai. E aí você entra na Argentina. Correto? Então, temos problemas, evidentemente. Há problemas e isso não pode ser ignorado, simplesmente. Não dá para você ignorar. Temos. Há questões de defesa sérias para ser discutidas. Quando eu falo que é urgente abolir as Forças Armadas, você diz que eu estou falando. Leida, você não acabou de falar que estão sendo problemas de defesa, você está falando em abolir as Forças Armadas. Claro que eu estou. É uma despesa enorme, sabe? Muito expendiosa e inútil. Então, você está fazendo a manutenção de uma coisa que não só não te ajuda, como te prejudica. Forças de autodefesa baseada em guarda naval, guarda de fronteira, mísseis hipersônicos, satélites, drones, inteligência artificial. É muito mais eficiente e não precisa ser levado a cabo por militares. Pode ser levado a cabo por civis, inclusive dentro de escritórios, por telemetria. Então, aí você pode ter idosos, mulheres, pode ter todo tipo de gente realmente empenhada na defesa do país, que é o que os militares não estão. Eles estão lá pela mamata, certo? Eles estão pela mamata. Conhecido isso. Não é saber fingir e não sei o quê. Ah, mas não é assim. É assim, gente. Sério, por favor. Vamos parar de nos iludir. É até importante parar de nos iludir. Os nossos militares são corruptos, mamateiros, inúteis. Não serve para absolutamente nada. Só para dar despesa. Para trair o país. Para deixar o governo de mãos atadas. Na verdade, nós temos problemas sérios do ponto de vista institucional. O Brasil é um regime presidencialista com um presidente fraco. O Ministério Público, por exemplo, ele não tem controle nenhum. Não tem controle nenhum. Não existe controle sobre o Ministério Público. Ele pode fazer o que ele quiser. Certo? A PEC 37, eu não sei se você se lembra, aqueles imbecis das jornadas de chunho. Movimento Passe Livre, não vai ter copa. Toda essa, né? Essa catrevagem. É, somos contra a PEC 37. Muitas entrevistas da época mostravam que aqueles idiotas, os jovens, o gigante acordou. Não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Eles eram contra porque a Globo mandou ser contra. A PEC 37 estabeleceria controle sobre o Ministério Público. Ele não tem controle, cara. Você pode fazer o que quiser e não ser punido. Até o Poder Judiciário, ainda que teno, ainda que limitado, ainda que falho, tem algum controle externo. O Ministério Público, não. Certo? O Procurador-Geral da República pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Na verdade, os procuradores todos podem fazer o que quiser. Então, nós temos problemas. É óbvio que nós temos problemas. Institucionais graves. Por quê? Você tem imprensa que faz o que quiser. Você tem um Congresso absolutamente hostil, com poderes demasiados, não é equilíbrio. Você tem um Ministério Público que, literalmente, pode fazer o que quiser impunemente. Você tem um Judiciário absurdamente não confiável. Você tem militares que, eu já expliquei, são caros, dispendiosos, inúteis. Certo? Então, é óbvio que nós temos problemas institucionais que têm que ser resolvidos. Para a segurança, não só do nosso país, mas do nosso povo. Certo? Um país... Gente, foi muito fácil. Você corrompe o juiz, é que o burro, que já havia participado do esquema criminoso, por ocasião do Banestado. Você pega um juizinho burro e um promotorzinho mequetreche e destrói um país, cara. E destruiu um país de boa. Os Estados Unidos não precisam invadir, não precisam de nenhum plano mirabolante. Não. Corrompeu um juizinho burro e um crentezinho mequetreche. E pronto, cara. Destruiu nossa democracia. Destruiu nossa autonomia. Entregou nosso petróleo. Arrasou nossa indústria de construção civil. Destruiu 5 milhões de empregos. Deu um prejuízo de mais de 200 bilhões de reais. Só corrompendo um promotorzinho de merda e um juizinho mequetreche. Isso não pode acontecer de novo. Mas o que impede que isso aconteça de novo? Nada. Que institucionalmente nada foi feito. Certo? Institucionalmente nada foi feito. Então, o problema persiste. Correto? Eu sei que... Inclusive, eu nem gosto de ficar falando dessas coisas nacionais. Nem mesmo sul-americanas. Porque me deprime, me estressa, me angustia. Uau, cachorro bonito. Mas a realidade que nós estamos é essa. Certo? A realidade que nós temos é essa. Ela tem que ser mudada. Porque se não... Se a gente não permanecer atento... Aliás, como permanecer se nós não estamos? Se a gente não ficar atento... O pesadelo vem. Certo? Não dá para viver um sonho com a ameaça do pesadelo... Pairando sobre nossas cabeças como uma espada de Dâmaclis. Perfeito? Então, isso tem que ficar claro. Agora... Voltando à questão geopolítica. Como eu disse... A Ucrânia... E eu venho dizendo isso já há algum tempo. Que a Ucrânia não tinha muitas condições. Agora... Os próprios americanos admitem que a Ucrânia já era. Certo? A Ucrânia já era. Acabou. Está derrotada. É o que os Estados Unidos vão fazer a partir disso. Que preocupa. Porque aí vamos falar das opções. Primeiro. A hipótese Biden de escalar não sei o que... Vamos ameaçar um conflito nuclear... Não vai acontecer. Já expliquei. É bravata. Eles... Podem ter os problemas deles com inteligência... Mas bons eles não são. Eles sabem o que aconteceria... Se a Rússia encrespasse com eles. Não existe mais aquele... Med... Múltiplo assegurado de estrutura. Não. Não existe destruição múltiplo assegurada mais não. A vantagem tecnológica... A Rússia é enorme. Muito grande. A destruição assegurada é só... A dos Estados Unidos. É claro que uma coisa ou outra... Poderia atingir a Rússia. Mas não a região populosa. E não muitas vezes. Então... Seria um preço. Se você considera a facilidade... Com que os Estados Unidos podem ser destruídos... Lembrando... A questão aqui não é você... Tacar um cogumelo em cima dos Estados Unidos... E ceifar a vida de milhões de pessoas. Os russos não fazem isso. Historicamente quem fez isso foram só os americanos. Hiroshima e Nagasaki que eu digo. A questão aqui é outra. Você não precisa fazer uma coisa dessa. Basta você destruir a energia elétrica. Os Estados Unidos tem uma rede de energia conectada. Com três nozes de distribuição. Costa Leste, Costa Oeste, Texas. E se os Estados Unidos ficarem sem energia um mês... Estudos dos próprios americanos dão conta... Que o número de óbitos poderia chegar... Facilmente a 230 milhões de pessoas. Pessoas que não têm condição de viver sem energia elétrica. Porque a energia elétrica que faz... A água se bomba... Bombeada, né? Você não vive sem água. Então... Ainda tem também a questão de que os três que ainda existem nos Estados Unidos... E sua maioria são elétricos. Então sem distribuição de energia... Sem energia os Estados Unidos param. E a população vai de arrasta. Simples assim. É fácil você entender. Pega Nova York, região metropolitana. São quantos habitantes são? 12 milhões? 14 milhões? A imensa maioria mora onde? Em apartamento. Imagina aqueles prédios enormes... Sem energia elétrica. Sem elevador. Sem água. Da onde os novo-iorquinos vão tirar água... Se não houver um sistema de distribuição... Baseado de energia elétrica? Da onde eles vão tirar? Você acha que existe... O artesiano precisa de energia elétrica, né? Você acha que existe cisterna em Nova York? Onde será que eu vou dar onde? Do Rio? Rio Hudson? Cara... Nova York, a previsão é que 80% dos americanos não resistam... Eu vi estudo falando em 90%. Não resistam um mês sem energia elétrica. Em Nova York, esse índice... Para quem não conseguir fugir, é 99,99%. Porque sem água você sobrevive três dias. Então quem não conseguir fugir... E aí... Esse fugir é a questão, né? Sem energia elétrica não tem refino de petróleo. Não tem combustível. Não tem... As bombas não funcionam. Não adianta ter combustível. A gasolina... Não sei se vocês sabem... A gasolina apoderece. Ela não dura muito tempo, não. Certo? Não dura muito tempo. Você vê aquele filme Mad Max... Não, Mad Max até que foi realista. Porque os caras produziam a própria... Gasolina mais ou menos... In loco. Mas... A verdade é que a gasolina... Ela é altamente perecível. Dura no máximo alguns meses. Antes de se degradar totalmente. O diesel dura um pouco mais. Mas... Ambos tem que ser tirados de bomba. Se você usa energia elétrica para tirar eles. Então sem energia elétrica... Vocês têm uma ideia do que eu estou falando. A distribuição dos Estados Unidos é terrível? É muito difícil? Não, não é. Três bombas no lugar certo. Nós temos uns nós de distribuição... De energia elétrica dos Estados Unidos. E o país já era. É só deixar a natureza fazer o seu trabalho. Pessoal em uma população que tem... 330 milhões de habitantes e 400 milhões de armas. Pessoas armadas, desesperadas... Por água, comida e combustível. Os próprios americanos... Se mandariam de arrasto. Certo? Então quando você pensa normalmente em uma guerra e tal... A instalação de batalha... Aquela palhaçada de imaginar... As bombas voando, saindo da Rússia na direção dos Estados Unidos... Ou dos Estados Unidos na direção da Rússia... Aquilo tudo é bobagem. Aquilo tudo é bobagem. É de que não entende lhufas de conflito. Sabe? É de adolescente ou pós-adolescente... Que sabe mexer com o computador. Porque a verdade... A verdade mesmo... É que basta destruir o sistema elétrico. E para destruir o sistema elétrico... Você não precisa, incrivelmente, destruir... As termelétricas, os vinos nucleares... As hidrelétricas, os painéis solares... Não! Destrua o sistema de distribuição. Não adianta produzir. Isso você não consegue distribuir. Fácil, né? Um conceito que até o americano entende. E é óbvio que os russos sabem disso. A Rússia... Tem um sistema de energia altamente descentralizado. São mais de 200 nós. Cada cidade russa... Com mais de 50, 100 mil habitantes... Sem seu próprio sistema de energia. Desconectado. Ele pode estar conectado... Mas ele funciona desconectado. Os russos têm usinas nucleares portáteis. Eles levam para o plano que está precisando. Os principais laboratórios funcionam com o sistema energético próprio. Independente da rede. O sistema de defesa, igualmente... Moscou tem dezenas de sistemas elétricos redundantes. Não só de produção... Na geração de energia. Como de distribuição. O país está preparado. A Rússia sempre se preparou para ser invadida. Ele não espera do Ocidente... Nada menos que o pior. Agora, os americanos... Na sua empáfia... Nunca vai acontecer. Simplesmente não se prepararam... Para um momento tecnológico e histórico... No qual... Uma potência hostil... Ou que fosse hostilizada... Poderia atacá-los. Os Estados Unidos sempre atacaram os outros. Eles não têm preparo para serem atacados. Tanto que a única vez que aconteceu deles serem atacados... Na guerra... Com a Grã-Bretanha... Em 1815... Eles perderam, cara. Por isso que a Casa Branca é branca. Porque ela foi queimada pelos britânicos. E eles tiveram que passar uma cala por cima... Para disfarçar a fumaça que sobrou. Certo? A única vez que eles travaram a guerra... E foram invadidos... Eles perderam. Eles imaginaram... Vamos construir uma doutrina naval... Não sei o quê... O amirante Mayhem... Vamos construir uma doutrina naval... Vamos nos proteger... Só podemos ser invadidos pelo mar... Sim, na época de Mayhem... Fazia sentido... Só que agora eles podem ser invadidos pelo ar... E eu nem vou falar dos submarinos. No Belgorod e dos Poseidão. Então a coisa mudou muito... A tecnologia mudou muito... E a maioria esmagadora dos americanos... Mesmo desses analistas... Adolescentes... Ou adolescentores... Que se comportam como tal... Não conseguem entender isso. Não existe equilíbrio mais. A Rússia que é benevolente. Certo? A verdade é essa. A Rússia é benevolente. Porque se ela não fosse... Ou se ela resolver deixar de ser... Os Estados Unidos já era. E é por isso que eu vou... A doutrina... Né? Baile? É... Vamos atacar? Pesado? Como atacar pesado, gente? Como? Mesmo se eles quisessem... Mesmo se eles arriscassem... Mesmo se eles estivessem dispostos a sacrificar a própria população... Eles não. Tem como. Eles trabalham com mísseis de cruzeiros... De trajetória balística previsível e lentos. Que podem ser derrubados por sistemas... Hipersônicos ou de laser... No caso, a velocidade da luz... Russos. Pronto. Certo? É isso. Sabe? Essa discussão... Ah, não sei o que é... É uma discussão estéreo... Inútil. Já era. E aí... Entra a questão que eu estava falando ontem à noite. Como economicamente... Os Estados Unidos ainda existem. Certo? E eu me pergunto isso. Como é possível... Que economicamente os Estados Unidos ainda existam? Isso é possível porque a teoria econômica falha. Não é científica. É a perspectiva que você olhe. Dívida. Tanto pública quanto privada. Capacidade de financiamento. Capacidade de produção. Câmbio. Bolsa de valores. Mercado imobiliário. Por qualquer perspectiva. Economia dos Estados Unidos. Inflação. Já era. Como aquilo ainda está de pé. Só está de pé porque a teoria macroeconômica é uma farsa. Porque se ela fosse... É... Científica. Com os indicadores que os Estados Unidos têm. O país já teria desmontado. Desmoronado há muito tempo. Aí você tem que desculpar. Ah, porque eles têm a moeda global. Então, já temos a desdolarização. E mesmo no caso de eles terem a moeda global... E o dólar ainda é a moeda de refúgio. Vamos colocar assim. A questão é outra. E eu nem vou falar da desdolarização. Eles estão numa situação econômica... Em que nem o governo, nem a população, nem os agentes econômicos conseguem pagar os juros da dívida. Isso deveria destruí-los. E eles continuam lá. Então, olha que a teoria está fracassando miseravelmente. Portanto, é mentirosa. Porque não faz sentido os Estados Unidos estarem de pé. Economicamente. Agora, se a teoria econômica é uma farsa... E ela tem que ser repensada... Porque ela está mentindo... Não é capaz de descrever a realidade... Todos os postulados são enganosos... A teoria militar não é falsa, não. E isso os americanos sabem. Porque eles não têm como... Resistir a um ataque russo de verdade. E eles não têm como infligir grandes danos à Rússia. Perfeito? E os europeus também sabem disso. Agora, o que leva a gente que nem o... O salsicha de fígado, né? Olaf Scholz a entregar o próprio país para ser cachorrinho fraudulente dos americanos? Isso eu não sei. Jantagem, provavelmente. Os americanos são ótimos nisso. Perfeito? Tem gente que não resiste a uma mulher jovem bonita... Ou um rapazóide musculoso. A gente não sabe, né? E aí... Acaba criando condições contra si mesmo. Chegando com o nascer do sol. Essa é a situação. Eu, honestamente. De verdade. Eu, sinceramente. Eu, cara... Eu até travo. Porque como os Estados Unidos são de pé. E aí... Mas eu vejo. É, para 2025 não vamos fazer isso? Para 2027 não vamos fazer aquilo? Eu penso. Cara... A preocupação deles deveria ser terminada em 2023 e existindo enquanto Estado da ação. Porque, politicamente, os Estados Unidos também estão muito mal. Os republicanos romperam o próprio acordo e estão dispostos a paralisar o governo americano. Talvez seja a gota d'água que falta para o jarro da economia transbordar. Pode ser. Mas a coisa é tão esquisita que, sinceramente, a impressão é que... Se eles contatam uma gráfica para imprimir nota de um milhão de dólares... Mesmo assim, eles podem continuar insistindo. Então, eu não sei, sinceramente. Mas, na teoria... Talvez seja a gota d'água que está faltando. Para o país se espacelar. Todavia, como eu lembrei ontem... Cora coralina. Doceira como a minha mãe. Mas poetiza como a vida. Na prática, a teoria é outra. Ah, eu queria falar um pouco sobre... A Turquia, né? Que chamou o Irã e a Rússia para estabelecer a segurança na fronteira da Síria. Ou seja, capitulou. Eu não sei o que o Putin conversou com a Liev ontem, não. Mas a orelha dele deve estar quente até agora. Porque até... O Erdogan, parece que andou ouvindo alguns recados. Seja como for, são tempos quentes da geopolítica. E na vida também. Tenha um ótimo dia. E até a próxima.